Jesus Passando um Dia Disse-lhe Jesus Daí-me de beber E a mulher ficou Tão cheia de prazer Sendo tu judeu Te pedes de beber Sendo eu samaritana Como isto pode ser? Mulher, se tu soubesse O que é o dom de Deus E quem é que te diz? Daí-me de beber Tu lhe pedirias E ele te daria Somente água viva Água que tenho eu Onde tem esta água? A mulher perguntou Por que não compreendeu O que Jesus falou? Resto maior do que O nosso pai Jacó Foi quem nos deu o poço E água nunca faltou Quem beber desta água Depois se lhe terá Que a água que eu lhe der Você se alegrará Daqui pra vida eterna Também pode saltar Fruteira de uma fonte Pra nela a água tirar Daí-me desta água Também disse a mulher Para que eu mais não venha Aqui água buscar Chame o vosso marido Junto dele vem cá Jesus até sabia O que ela ia falar Eu não tenho marido Que se Jesus falaste bem Pois sim, porque tivestes Não era teu também Vejo que és profeta Só pelo teu falar Lá em Jerusalém Que é lugar de se adorar Eu sei que o Messias Que se chama Cristo vem E quando ele vier Nos ensinará o bem Jesus disse Sou eu E contigo falei Muitos ali chegaram Para ouvir Jesus também Para ouvir Jesus também Ele me envia Muitos ali chegaram Jornalc Eu que sou eu Eu que sou eu Muitos ali chegaram